Olá amigo internauta, novamente aqui Fred e João, João Carlos Baldan com vocês, então nosso acupunturista e trazendo mais novidades e mais histórias sobre acupuntura. Hoje a gente veio trazer um tema aqui no programa Além das Agulhas, que é sobre os rins. Então muita gente pergunta qual a finalidade do rim, além do trabalho que ele já exerce biologicamente no nosso corpo, mas também ele tem uma função até muito mais interessante, né? Porque ele, pelo que eu estou vendo aqui, Baldan, tem a ver com o medo e o autoritarismo? É, o que se dá esse processo? Como é que ele funciona? Antes de falar um pouco do medo e do autoritarismo, Fred e João, internautas, os rins, além da filtragem e da excreção das substâncias tóxicas do organismo, do metabolismo, ele tem uma função absolutamente importante que a medicina ocidental, ou a abordagem da biologia ocidental, não vê dessa maneira. Poucas pessoas falam sobre isso e é um entendimento da medicina tradicional chinesa, é uma visão oriental, que é o seguinte, os rins, eles são responsáveis pela verticalização da coluna. Hum, que interessante isso! O homem fica em pé por conta dos dois rins que fazem com que a coluna vertical fica, aliás, é uma das coisas que explica que o homem não é animal e não veio com o animal, que os animais têm geralmente a coluna horizontal, horizontal em relação ao solo, enquanto o homem é o único que tem a coluna vertical. O que faz essa mobilização da coluna para o sentido vertical são os rins, que têm uma função de filtragem e excretória, como eu disse, mas eles são responsáveis pela verticalização da coluna. Além disso, existe uma energia chamada energia ancestral, que ela é absolutamente única e é diferente da energia nutridora. Essa energia ancestral é um quântum, é uma quantidade de energia que é vinculada na hora da fecundação do espermatozoide com o óvulo. E é só nesse momento que ela se dá ou ela continuou? Só neste momento que ela se dá. Quando há a conjuminação, a fecundação do espermatozoide no óvulo, cada ser humano recebe um quântum de energia ancestral que não é reposta. Não é reposta, então era o momento X e acabou nunca mais. Nunca mais, ao contrário. A gente tem uma imagem para explicar isso, que é bem interessante, que é uma contrapoupança, em que não é possível fazer depósitos, apenas retiradas. É mesmo? Como é que se retira a energia ancestral? Todos os abusos, abuso alimentar, falta de sono, álcool, drogas, todos os abusos que você comete, tem o metabolismo para voltar aos parâmetros normais, vai lá na caixa econômica, na caixa poupança e vai lá e retira um pouco da energia ancestral. E não é reposta. Quando a energia ancestral acaba, o Senhor Adão dá uma morridinha. Uma morridinha básica, porque acabou a energia ancestral. Mas como é que ele consegue fazer? O que dá para se fazer é preservar a energia ancestral, vivendo de acordo com as leis do cosmos e da natureza, o que a cultura tradicional chinesa preconiza. Você preserva a energia ancestral. Porque a hora que acabava, acabou e tchau. Essa morridinha tem a ver com a reposição do sono posterior ou mesmo assim acabou, acabou mesmo? Não. Quando você tem abusos, como a falta de sono, como o excesso alimentar, drogas, álcool, qualquer tipo de excesso que foge da normalidade, faz com que o nosso metabolismo vá até os rins e retira um pouco dessa energia ancestral para voltar ao reequilíbrio. Essa energia não é reposta. Não é reposta. Entendi. E é uma função absolutamente importante. Em relação ao medo e ao autoritarismo, que você se referiu, a medicina chinesa fala que é um dos capítulos mais bonitos que eu gosto muito de estudar, eu gosto de falar nas minhas palestras, e gosto muito de estar sempre conversando com meus pacientes, explicando inclusive, é que cada órgão e cada vício será responsável por um sentimento e uma emoção. É verdade. Então o órgão hipertônico, hiperfuncional, ele mobiliza determinada emoção e um órgão hipotônico pode utilizar essa emoção para tonificar o órgão. Quer dizer, é um caminho bionífico. Tá legal. Essa tradução do hipotônico, hipertônico, significa ter água ou não ter água? Não água. Energia no rim. Energia no rim. O hipertônico está com hipertonos. O rim está com muita energia. Então é uma pessoa autoritária. Nós já visto que todos alguns políticos, Mário Cobras, o Coerce, o Maruf, etc., as pessoas muito mais autoritárias, normalmente, têm um câncer de próstata, que está promovido até por excesso de energia nos rins. São pessoas autoritárias que querem fazer com que tudo que ele pense tem que ser do jeito que ele quer, etc., etc. São pessoas autoritárias que têm normalmente, normalmente, geralmente, energia em excesso nos rins. Quando você pega um pulso para um diagnóstico, nós vamos falar num programa aqui sobre pulsologia, e você percebe que a pessoa tem rim insuficiente, o rim está fraco, você só olha para a pessoa e fala assim, a cena é medrosa, você tem medo. A pessoa olha para você e meia, não é que você sabe, né? Mas é óbvio, está no pulso, e o pulso, como dizia o Avicenna, tem uma frase dele que eu gosto muito, os pulsos não mentem jamais. Então, o pessoal fala o que quiser. Você pega o pulso, eu vou pelo pulso, faz cara de bobo ainda, faz assim, e tudo bem, mas você vai no pulso. Você até concorda com o paciente, mas você sabe que é muito diferente do que ele fala para você, né? Geralmente. Eu estava aprendendo a pulsologia, naquela época eu ainda trabalhava com jornalismo, editora Globo, eu trabalhava na revista Globo Rural, e quando eu comecei a pegar a aula de pulsos, e a gente aprende na aba, que a gente tem que pegar o pulso do cachorro que passa, do muscrito que está voando, tem que pegar o pulso de todo mundo, para ir treinando, porque é uma arte, além de uma arte, é uma sensibilidade que você tem que treinar, porque você, na verdade, está pegando os espíritos do paciente. A medicina genéz é muito rica nesse sentido, né? Cada órgão tem um espírito, tem um shen. Então, quando você está pegando o pulso do paciente, é como se você estivesse pedindo uma autorização para medir os seus espíritos. Nossa! E aí eu tinha, não sei se eu vou contar esse caso, eu tinha que pegar o pulso de todo mundo, eu tinha uma menina lá que era toda alegre, toda pimpona e tal, eu peguei o pulso dela, o brinho fraco, o pulmão alto, o coração baixo, olha lá, aqui você está meio depressiva, meio triste, ah, imagina, o que eu levei na avaliação. Aí passou um tempinho, ela veio, sabe o que é? Eu falei, não sei, também não quero saber, eu só falei qual era o seu estado, não venha me contar o problema porque eu não estou aqui trabalhando, nesse momento aqui eu não quero nem saber. Mas eu nunca esqueci isso, entendeu? Eu estou, eu falei, ela falou que não, eu até achei que estava errado, depois ela veio tentar se explicar, e às vezes não precisa explicar o motivo. Os motivos são muitos, se explicar a gente pode até ajudar mais, porque a formação da psicopatologia, da psicologia, que eu gosto muito, que eu estudei muito, pode nos fazer ajudar no processo psicoterapico, até embora não seja psicólogo. Se o pessoal quer falar o motivo, tudo bem, mas se não quiser a gente atua na causa. E existe muita resistência? Muita resistência. E o que você acha que promove essa resistência? Olha, tem uma série de motivos, tem umas pessoas que são poliqueixosas, que precisam ser, tem várias queixas, você alivia um sintoma, aparece o outro. Normalmente as pessoas têm o que a gente chama de ganho secundário. O que é o ganho secundário? O que é o ganho secundário? Enquanto a pessoa está doente, com alguma patologia, com algum problema de saúde, os outros se preocupam com ela. Ah, é verdade. A partir do momento que ela não tem essa patologia, ela não tem um problema, as pessoas já não perguntam dela, não querem saber se ela está bem ou não, e ela só está com problema. Você põe uma coisa, aparece outra, você troca o pneu, está vazando óleo, aí você põe o óleo, aí começa a vazar gasolina, aí depois o pisca-pisca não funciona, aí você vai mexendo, vai mexendo. Com todo respeito, é o famoso carro velho, né? Você sempre tem alguma coisa para arrumar, arrumou aqui, mas ainda está faltando arrumar aqui, né? E eu depois pintar outra coisa, vai indo para... Mas nesse caso das pessoas, da personalidade, às vezes é... É porque o ocidental, diferente do oriental, acha que o terapeuta, o médico, o outro é responsável pela saúde dele. Na verdade é um trabalho que deve ser feito com ele mesmo. É um trabalho que envolve coragem, que envolve enfrentamento, que envolve dor física e emocional, mas é um trabalho de evolução, é um trabalho de emberandecimento, que no meu modo de ver, ele é impagável, porque é o caminho que todos devem fazer. Ou aqui, ou mais para frente, é um trabalho que tem que ser feito. Então, quer dizer que, só para completar esse raciocínio, quer dizer que a pessoa, ela parece que ela é carente de afetividade, por isso que ela tem sempre esses sintomas de dor aqui, dor lá, e as pessoas, a partir daí, ficam ao redor, ficam caparicando, que precisam disso, né? De alguma forma ou de outra. A gente vai poder falar um pouco mais desse tema, desse assunto, quando tratarmos de fibromialgia, que é uma patologia de etiologia desconhecida, ou seja, de origem desconhecida para a medicina ocidental, e a gente vai tratar um pouco desse assunto, quando tratarmos desse tema. Então, o medo e autoritarismo, a gente já resumiu. O medo e autoritarismo está ligado aos rins, né? Quer dizer, quando a gente avalia o pulso, a gente sabe que a pessoa que ela é autoritária, que ela quer fazer prevalecência opinião, e se tiver o rin suficiente, normalmente a pessoa tem medo além da conta, porque o medo, ele é visceral. Na psicopatologia, a gente entende que quando o bebê passa pela vagina, ou quando há uma operação cesárea para o nascimento, há um... Quando sai do útero materno e entra para a atmosfera, a gente cria um trauma e esse trauma geraria o que a gente chama de medo ancestral. O medo primordial, o medo primal. Ou seja, todos nós temos que ter medo. Não ter medo, destemido, é patologia. A pessoa que se atira, que gosta de ver coisas perigosas, fazer coisas que arriscam a própria vida, não deixa de ser patologia. Os paciféricais não deixam de ser uma certa patologia. Porque quando vocês colocam em risco a sua própria vida, a sua integridade física por conta de uma emoção de excesso de adrenalina, quer dizer, não deixa de ser uma droga, o excesso de adrenalina que você está buscando e você está colocando em risco a sua própria vida. Eu vejo isso como uma certa patologia leve, mas uma patologia. Tá legal. Então, falando dos rins, a função dos rins nesse contexto todo é trabalhar, então, esse canal, né, de comando, né, do autoritarismo ou do medo. E os ossos na coluna vertical? Ah, então, na coluna vertical, eu já disse, né, quer dizer, os rins são responsáveis por colocar a coluna vertical e toda a patologia ligada a osso, artrose, osteopenia, né, enfim, todas as patologias ligadas a osso a gente trabalha com os rins e também com o sentido da audição. A audição também. A audição também. Então, a gente trabalha com, de acordo com os sintomas, com as queixas do paciente, os sinais e sintomas, né, que a gente costuma dizer. Os sintomas são relatados pelos pacientes e os sinais são observados pelo médico e pelo terapeuta. E aí, a gente, a partir da queixa principal, a gente já vai fazendo uma anamnese de quais os órgãos a gente precisa trabalhar. Patologia de osso, a gente trabalha geralmente com os rins. É, o Baldami disse uma coisa interessante porque na nossa família a gente tem um problema de... Como é o nome mesmo? Esporão. E esporão, para quem não sabe, é uma parte de... que começa a crescer no calcanhar e começa a doer depois de 40 anos. E a gente não sabe por quê, né? Então, tem a ver até com o rim que você vai me contando, na verdade, né? O rim também, como ele é o depositário, como ele é o depósito da energia ancestral, está ligado com a... absolutamente e diretamente com a questão genética. Então, que interessante. quer dizer que você começa a sentir que o seu calcainé está crescendo até involuntariamente, mas aí você percebe que o rim tem a... na verdade, é a maior culpa de tudo isso, né? Não, não é na verdade o rim. Na verdade, é pisar torto, é a questão genética e... porque a calcificação se dá por uma correção, né? O cálcio vai para o local para corrigir uma postura, um esporão de calcânio, os chamados bicos de papagaio, que são os osteófitos, que a calcificação entre um anel e outro das colunas na coluna vertebral entre as apófises espinais acontece por conta de uma má postura, a colocação errada diante do corpo, diante da vida, diante da humanidade, etc. O rim também tem essa função, ele sintetiza o cálcio. O cálcio é formado pelo rim. Por isso que se dá pedras no rim, né? Porque é excesso de cálcio na alimentação, excesso de sal, etc. Você deu uma pincelada sobre as representações emocionais, né? Sobre o rim, né? Pincelado. E como é que a gente pode desenvolver um pouco mais também para a bexiga essa questão? Não, a bexiga na verdade é o órgão yang, o elemento água, né? Porque todo elemento ele tem uma visão, ele tem uma expressão yin e uma expressão yang. Isso que é polar, né? Porque é polar. O yin é o mais importante, é o que produz a energia e o yang é o que faz a energia circular. Normalmente o yin é o órgão duro e o yang é uma víscera oca e vazia, né? Ela é como se fosse um músculo. E a bexiga é o depositório que também é um órgão absolutamente importante, é o órgão que mais pontos de acupuntura tem. É mesmo? O homo lateral são 67 pontos. Caramba! Então, a bexiga passa pela coluna duas vezes, todos os problemas de coluna a gente trabalha com o herdeiro do yin, desde hérnia de disco até postura até calcificação, a gente sempre trabalha com o herdeiro da bexiga que é absolutamente importante. Então, repetindo, a água, que parece que é só água, a gente trabalha com a estrutura mais física que são os ossos. Sabendo o leio chineso. Tem que ser, né? Bom, então, eu ia deixar meu e-mail, lógico, eu ia deixar meu espaço para a gente continuar. com esse programar chamado Além das Agulhas e a gente vai deixar então o João Carlos Baldan com o seu e-mail, com o telefone para quem quiser fazer o contato e faz as consultas com ele porque, afinal de contas, a gente só começou a falar dos órgãos por enquanto. Vai, João? jcbaldan.com jcbaldan.com e o telefone da TAI, da clínica onde a gente está gravando aqui nesse momento é o 3263-1212 aqui em São Paulo 11. 3263-1212 eu estou à disposição as pessoas que podem ligarem e mandar um e-mail eu sempre respondo por mais distante que seja, eu tenho uma missão de divulgar a verdadeira cultura no mundo e no Brasil e esse trabalho muito me visongeia sendo entrevistado aqui eu que estou acostumado do outro lado sempre entrevistado. hoje você está aqui falando o que muita gente esperava que ele falasse né pessoal que é o Fernando de Contas um conhecimento guardado aqui não digo as sete chaves mas agora a gente está conseguindo fazer o Baldan colocar todo o seu conhecimento explanando para vocês aí começando agora com esse programa chamado Além das Agulhas e que promete vir com muita coisa boa ficando com a gente você vai descobrir até outra vez pessoal recebo e se eu for você vai ver e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?